Essa aqui eu queria gravar com um monte dos montos Mas infelizmente não vai ser possível Favela Funk, os brabo de verdade Como de costume, nós fomos evoluindo Antes era violento e marrento, hoje eu sou violento, marrento, atrevido Menino, como o esperado, a parte 2 vem explodindo A pedido de todos os fãs que sempre somaram e fecharam comigo Como de costume, nós fomos evoluindo Antes era violento e marrento, hoje eu sou violento, marrento, atrevido Menino, como o esperado, a parte 2 vem explodindo A pedido de todos os fãs que sempre somaram e fecharam comigo Se é pra falar de saudade, então devemos falar do da leste Mas se é pra falar de revolta, deixa eu falar do pet da leste Se é pra falar de carinho, então deixa eu falar dos meus fãs Mas se for pra falar de ostentação, deixa convosco, nós é os caravão Eita que o baile é pejado, os menino é chave Tá sobrando o Didi pra mim, tô suave na nave O tanto que lutei, persisti e conquistei Só Deus e eu sabemos o sofrimento que passei Todas minhas percas, todas minhas conquistas Hoje eu aprendi a valorizar a vida Paparazzi tá embaçando, faz nós se camuflar bem De blusão a cruz escuro, toca nós, usa o que tem A mídia é negativa, só expõe o que convém Pois vem da desgraça alheia, a audiência que os mantém A base do DJ aumenta Meu microfone, meu microfone, meu microfone Galarico é o caralho da Leste, é sujeito homem Quem tem boca fala o que quer, falciano e tem vários que é Budiz no mais certo ditado, malandro é malandro e mané Mas se é partido eu sei que é, faz e bom então você vai ter No rolê pela praia da barra, peguei uma Cayenne e vende a CRV Pode vir mulher, mas o jet já não é o mesmo Pois a falta do monstro dos monstros é uma tropa gigante que eu levo no peito Quando eu tô em paz não quero guerra com ninguém Mas já que entrei na guerra, sua mente é meu refém Como de costume é, nós somos evoluindo Antes era violento e marrento, hoje eu sou violento, marrento, atrevido, menino Como o esperado, a parte 2 vem explodindo A pedido de todos os fãs que sempre somaram e fecharam comigo Como de costume é, nós somos evoluindo Antes era violento e marrento, hoje eu sou violento, marrento, atrevido, menino Como o esperado, a parte 2 vem explodindo A pedido de todos os loucos que gosta dos gabi com o beat fodido Muitos olham pra mim e se perguntam Por que será que Jesus me abençoa? Fiz o bem sem olhar a quem? Fiz caridade sem querer nada além Lembra da pedra de ontem? Foi você quem tacou ela em mim Mas vai servir pro sétimo degrau Duma escada de glória que eu vou construir Esse mundo é todo meu E nada me faltarás Minha história tá escrita E lá nas estrelas não dá pra pagar Sente um homem que dá raiabusa Tá deixando essa mina maluca Puxa o beat na palma da mão Que eu mando uma capela na improvisação De doutor Jeff pra trás Vou mostrar como é que faz Ensinando pra quem tá chegando E atualizando quem tá uns dias a mais Não sou menos, não sou mais Mas também não sou miguais Compartilhando as mesmas semelhanças Mas nossas escolhas são como impressões digitais O amor de costume é Nós fomos evoluindo Antes era violento e marreto Hoje eu sou violento, marreto e atrevido Menino como esperado A parte 2 vem explodindo A pedido de todos os fãs Que sempre somaram e fecharam comigo